Não foi A, nem P, nem C, quem tem a salvação é Jesus, e Jesus quer te salvar, aleluia, glória a Deus, Jesus tem o melhor pra te dar, e Jesus quer salvar você e a sua família, aleluia, glória a Deus, mais uma vez a Bíblia, aleluia, nos relata no livro de Apocalipse, no capítulo 22, a Bíblia falou de quem confessa a ele, e daquele que não confessa, ele diz, quem ficará de fora? Abra sua Bíblia também, acompanhe Apocalipse 22, no versículo 15, ficarão de fora os cães, os feteceiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, e qualquer que comete e ama a mentira, todos esses ficarão de fora, mas aquele que não praticar essas coisas, que pedir misericórdia a Deus, que confessar a Jesus, que dizer, Jesus, eu sou dependente de ti, eu te aceito como o suficiente Salvador, será livre daquele dia de tormento, e terá parte da herança a qual Deus tem conosco, que é a morada no céu, a Bíblia do Senhor fala que não é por muito falar, que será ouvido, aleluia, glória a Deus, não endureça o teu coração, e eu agradeço a Deus por essa linda e rica oportunidade, aleluia, glória a Deus. Graças a Deus. Temos que estar preparados para onde encontrar o nosso mestre querido, Temos que estar preparados para onde encontrar o nosso mestre querido, Temos que estar preparados para onde encontrar o nosso mestre querido, Graças a Deus. Graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Aí a Palavra de Deus foi pregada, você que ouviu, se apressa enquanto é tempo, porque o tempo está acabando, louvado seja Deus e Jesus, Ele vai resgatar a sua igreja da terra, Louvado seja o nome de Jesus, vamos fazer oração, cerrando o trabalho nesta noite, pedindo a Deus que dê oportunidade, este homem, esta mulher, que sentiu o coração de aceitar a Jesus, procure uma igreja, procure o nome de Deus, o servo de Deus, e aceite a Cristo, muito suficientes ao adulto da sua vida. Amado Deus e querido Pai, Pai amado, Pai santo, nesta noite, nós agradecemos pela mais uma oportunidade, pela Tua Palavra, que foi pregada neste lugar. Pai amado, Pai amado, todos os ouvintes que ouviram a Tua Palavra, Deus, que o Senhor pode tomar este bairro em Tuas mãos, Deus, que é o laço da morte e o derramador de sangue, que liberta a vida, Senhor, toma o Teu pouco e nesta noite, Pai, adorou, glorificou, expressou a Tua Palavra, Senhor, que o Senhor continue ajudando graça, força e sabedoria, Senhor, toma a quesia que tiraram o seu tempo, para esportar a Tua Palavra, ó, tem o tempo da sua casa, no fundo da sua casa, na frente, mas parou para ouvir a Tua Palavra, que o Senhor possa guardar, fortalecer, Senhor, aqueles que se encontram doentes, em nome de Jesus Cristo, Espírito de enfermidade, saia, em nome de Jesus, porque o Senhor é o médico dos médicos, Senhor. Senhor, agradecemos ao Senhor por este trabalho, que o Senhor nos deu o início, nos reivindicais, rependa todo o mal, todo o correto do inimigo, e nos dê a vitória. Nós agradecemos, Senhor, em nome do Pai, do Espírito Santo, amém, e graças a Deus, louvados em o nome de Jesus. Está encerrado, em nome de Deus. é a vitória, Amém, Obrigado.